Tudo começou com esse vídeo da fisioterapeuta do abrigo e a desenvoltura dos idosos foi a sensação. A ideia é atrair visitas e atenção para os idosos no Natal. Eles são 58, todos com problemas de saúde e que precisam de cuidados 24 horas. A gente usou o vídeo da pisadinha para estar chamando a atenção do pessoal, para estar trazendo essa alegria para os idosos, para estar visitando, para estar adotando a nossa campanha. E depois do vídeo, cada um colocou no quadro um pequeno sonho para o fim do ano. A dona Neuza ama colar e mais ainda chapéu. Quero um novo de presente. Hoje, a senhora fica como? Mais bonita? Bem bonita. Seu Jordelino, um pote de sorvete. Nem precisa ser muito grande. Pode ser pequeno. Pode ser pequeno. Ele diz com a sinceridade de que já está na hora de terminar a entrevista. E essa luz também me atrapalha na vista demais. Tá bom então. Outros nunca consideram ser tarde realizar pelo menos uma parte de um sonho. Bom, agora a gente vai conhecer o sonho da Carmosina. Ela tem 72 anos, ela pediu um vestido verde com a jaqueta preta. Tem só um detalhe que nunca ouviu para escrever aqui, que essa jaqueta preta tem que ser de couro, daquelas no estilo de motoqueira. Por que, Carmosina? Porque minha vontade era de ser motoqueira, quando eu mais nova, mas não deu. Então eu quero ter menos jaqueta de couro. Agora, gente, repara só na Carmosina. Ela é toda trabalhada nas bijuterias, no batom. Isso porque ela foi vendedora de cosméticos. Mais de 20 anos? Mais de 32 anos. Infelizmente você teve alguns problemas de saúde, não pôde mais morar sozinha. Vive aqui já há 3 anos. É, vou fazer 3 anos aqui. Seu Silvio é apaixonado por futebol. Dá para ver pelo uniforme do Brasil. Mas ele quer a camisa de um time goiano. A camisa do Tigrão. E tem um motivo para isso. Eu sou diretor. E aí não dá para ser diretor sem ter a camisa. Eu mando no Rio. Seu João adora se exercitar, mas de sapato não está fácil. Por isso, o pedido é um par de tênis. No ano passado eu ganhei um. Esse ano vai ganhar outro. Então eu vou ganhar, se Deus quiser. O abrigo Comendador Valmor fica no Jardim Riviera, em Aparecida. É uma instituição que precisa muito de doações, principalmente de fraldas geriátricas e produtos de limpeza. Na página do Facebook tem todos os pedidos e como agendar as visitas. Como são 58 idosos, a gente não consegue tempo para ouvir as histórias, para preencher aquele espaço de uma visita, de um carinho, de um olhar diferenciado. Então é esse o nosso objetivo. Além, claro, de mostrar à instituição o trabalho que é feito aqui, também que as pessoas venham conversar com os nossos idosos, tirar um tempinho para ouvir as histórias e trazer um pouco de carinho para eles. E os idosos se satisfazem com qualquer gesto. Por isso, Dona Elza colocou na plaquinha um pedido muito além do material. Uma oração. Se alguém orar para a senhora, a senhora vai ficar feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.